Olá, Belifetes! Bem-vindos ao canal da Beautiful! Hoje é um sábado, dia 3 de agosto. Vou gravar aí o final de semana, o nosso final de semana. Vai ser bem corrido, mas vai ser bem divertido também. Eu estou sem voz, então quem vai assumir, toma, pode até segurar. Toma, segura. Você que vai falar hoje aqui que eu estou sem voz. Quem vai assumir o vlog, esse... Nossa, se não, Nicola, direita. Ele fica assim, ó. Olha como ele fica segurando o celular. Espera, deixa mais. Eu preciso de dar uns custos de blogueir isso. Ele fica segurando o celular sempre. Não precisa de fazer essa pose, não. Enfim, hoje é um sábado, final de semana. Eu estou sem voz, então você vai falar mais, combinado? Vamos ver. Você vai pôr a semana no canal? Vou. Então tá. Então, a gente está gravando, você está comendo. Então vai, meu amor. Deixou assumir esse posto aqui, misericórdia, sem voz. Bom, hoje é um sábado, final de semana. Eu já falei isso mil vezes, né? É que a gente está saindo agora para a gente... A gente não, eu estou indo ao salão, que agora eu sou menina de salão, menina. Semana passada eu já fui. Fiz uma progressiva nesse cabelo. Eu não estava dando mais conta de usar ele cacheado. A gente estava dando muito trabalho. E eu estou gripando demais, porque está bem frio aqui no meu horizonte. Estou sem voz, então ignorem a minha voz e esses vlogs. Vou gravar hoje, vou gravar amanhã, nosso final de semana. Eu espero que vocês gostem. Deixe o like de vocês aqui no vídeo, porque vai ser bem realizão, sabe? Não vai ter frescura nenhuma e tudo que a gente fizer a gente vai mostrar para vocês. Hoje a gente está programando de fazer algumas coisas. Estou indo agora no salão, fazer minha unha do pé e esmaltar a unha da mão. Semana passada eu já fiz. Estou pretendendo almoçar fora, não sei, porque eu não estou a fim de fazer nada. Hoje eu não faço nada em casa. Ontem eu já dei faxina, ontem quinta-feira eu já lavei roupa. Ontem também, antes de ontem já fiz compra-se-mercado. Sábado e domingo eu não vou fazer nada. Nada, nada, nada. É só gravar vlog e me divertir e vou levar vocês, tá bom? Então curta muito esse vídeo aqui que vocês vão passar esse final de semana com a gente. Nossa rotina, assim, esse final de semana é o que a gente faz, tá bom? Coloquei um lookzinho aqui que eu vou mostrar a vocês como é o meu look agora. E nada demais, vocês já viram, mas vai que vocês se respirem aí, né? Hoje eu estou a fim de ficar mais feminina, então coloquei uma saia. Uma saia midi. Coloquei essa blusinha, tá escrito Mulheres Fortes. É uma t-shirt, na verdade. Comprei ela baratinha, assim, uso demais. E eu sei que vocês gostam quando eu uso ela. Tô sem make, inclusive. Vai assim mesmo. Cabelo tem que soltar os cachos aqui pra ficar mais natural. Coloquei essa sainha aqui. Ela é preta, plissada. Vocês conseguem ver? Não, né, produção? E nos pés eu queria usar um tênis que eu comprei, mas como eu vou fazer a unha do pé, eu preciso ter um sapato mais aberto, assim. E é isso, gente, ó. Lookzinho bem arrumadinha, feminina. Coloquei essa bolsinha preta aqui pra colocar cartão, dinheiro e tudo mais. E é isso. Assim, bora pro salão ficar bonita. Ter dia de mulherzinha aqui. Agora eu tô pagando a língua. Eu falei nesse vídeo aqui em cima que eu não gosto de salão, porque eu acho tudo muito caro. Mas se minha vida tenha sido muito corrida, eu tô dando prioridade porque eu não tô dando mais conta de fazer unha, cabelo. Não, gente, é muito cansativo. Tô sem maquiagem mesmo. Não tomei café. Vou pegar o Uber agora e come comer o pão de queijo no Uber. Então, vambora. Vestígios ainda das compras do mês. Tinha que jogar essas caixas fora. O Nicolas vai catar as roupas já limpas. Moer minhas prantinhas. Então, já lavei, ele cata e ele guarda. Só tô esperando o Uber pra gente ir. Tinha que jogar. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha que a minha zona está bem quebradíssa, viu, gente? A Sil passou duas camadas dessa aqui, dessa marca Colorama, dessa cor França. Depois passou uma de renda, que eu gosto de... do francesinha mais branquinha, sabe? Tá um barulho no fundo, mas vocês tão me ouvindo. Agora tô fazendo o pé. Ah, tô muito chique hoje, né? Com unhas já feitas, agora a gente tá procurando... procurando não, né? A gente já achou, ele tá olhando pra mim. Um restaurante que a gente tá programando desde semana passada. E almoçar nele. Dependência única, a gente não ia, não. Mas hoje eu vou. E eu pago a conta, porque eu vou comer igual o pouco. Quem fala como é igual o pouco? Eu. Gente, só tem comida mineira e só tem comida boa. Eu fui semana passada, só que eu queria comer burguerquinha. Tá coisa saudável, mas a comida é de lá. Vou tentar mostrar pra vocês, já tá lotado, porque é barato e é gostoso. Já tem gente olhando pra gente. Não é do nada. Bora lá. Se chama Delis, aqui na Avenida Jacuí. Esse aqui, ó. Vocês tão vendo não, né? Bora lá lá. E aí E aí E aí E aí E aí Olha o prato do Nicolas, vai ver, o que você pegou? Baconinho, costelinha de porco, conservas. Linguiça de chouriço, pimentinha, palmito, azeitona, kiwi, bolinho de bacalhau e um lambinho. Gente, olha o meu prato. E quanto que deu? R$18,00. É muito barato. Olha o meu prato. Meu prato é o mais diferenciado. A única coisa que pesou foi só o estrogonofe que deu uma pesadinha. Mas tem legumes, tem ovos, tem... Como é o nome disso aqui? Não sei. Isso aqui é um enrolado de frango com bacon, molho de madeira. É... Como é o nome disso? Estrogonofe, palmito, mandioca. Peguei tudo. Vamos ver se é bom. Não sei nem o que que é isso aqui, mas eu peguei também. Vamos comer agora, né? O meu deu mais caro. O meu deu R$21,00. Mas eu peguei coisas diferentes que a gente vai, tipo, trocando. Enfim, vamos comer. O Michael vai comer o chouriço pela primeira vez. É horrível. Eu não gosto, não. Você fez uma cara de que não gostou. Não sei sim. Nossa, esse nome dessa. É uma pimentinha. Ardida. É. Gostou. Isso é sangue, né? É, cara? Ah, eu não como. Nem essa não. Vale. Passe esse bacon aí pra gente ver que tá com a cara boa. Eu vou querer ver isso. Olha isso, gente. É bacon mesmo. É. Não quero nada. Eu sou carnívoro. Eu só tenho carne no meu prato. Eu sou carnívoro. Eu só tenho carne no meu prato. Um ambiente bem família, ó. As pessoas ficam aqui. A gente sentou no cantinho. Pelo visto, tava muito bom, né? Porque não sobrou nada. A gente vai trocando. Cada um com uma coisa diferente. Tomamos uma coca pra descer. É isso, gente. Agora a gente vai pra casa. Tem sobremesa, mas a gente não vai aguentar comendo nada mais. Acabando. Então, a gente foi no Delis, que é um restaurante. Que eu beijo muito. Nossa, eu gostei demais desse restaurante, gente. Passamos no restaurante do amigo nosso, né, meu amor? Chique, é uma ideia. O senhor é daí. Conversamos fiado. Você só faz isso, né? É, não paga, né? A gente conversa fiado. Gente, eu devia ter ido comer lá. Mas quando a gente for lá, a gente vai levar vocês. Lá tem uma costelinha. Não sei se é de porco de boi, não sei. Mas há um molho de abuticaba. Se eu não tivesse almoçado, eu ia comer ela. Mas na próxima a gente vai comer. Agora a gente tá indo pra casa. A gente encontrou com uns amigos, não vou saber. Acho que daqui a pouco nem filmou. Mas eu devia ter filmado. A gente é linda. É verdade. A gente tá indo agora pra casa. Inclusive vai trocar de roupa. É pro futebol dele. Você vai comigo, né? Vou. Eu nunca fui, não. Porque todos sabem. Geralmente eu ficava doidona, né? Cuidando de casa. Fazendo unha, cabelo. Hoje eu não faço nada, sabe? Não tô fazendo nada. Eu vou só passear. Vou levar vocês. É a peladinha fina. Tem que fazer um gol pra mim. Tá bom. Um gol pra mim e um gol pros Beauty Fest do outro lado. Tá bom. É justo. A gente vai cair. Agora se o telefone tá tremendo. É isso, gente. Vamos levar vocês nessa pelada. Vocês nessa pelada aí deles. Eu gosto que ele vai, que eu meio que fico livre. Tô assim, vai meu filho. Se você é aquela Beauty Fest que proíbe seu esposo de jogar bola, não faça isso. Deixa ele jogar bola. Bora. Já cheguei em casa. Troquei de bolsa. Eita, ficou escuro. E coloquei uma calça também, gente. Porque tô afim de gritar. Gritar a voz que não tem, né? Mas é bom que eu fico mais à vontade. Depois vai trocar de roupa pra ir pro futebol agora. E é isso. Tô levando outra bolsinha. E dentro da bolsinha, frutinha. Eu gosto de levar fruta e água pros lugares onde eu vou. Bora lá. Pegar o carro. E a gente tá indo com os amigos nossos. Estava gravando os stories. Acabou que eu nem mostrei vocês aqui nos vlogs, né, gente? Tamo aqui vendo o Nicolas, que inclusive tá aqui, ó. Tem que fazer um gol pra mim e um pra vocês aí do outro lado. Ele corre muito. Tô chocada. E olha que esse serzinho engordou. 7kg. Só que eu precisava perder. Tira, tira, tira! Gatinho. Só tem homem. Todo mundo, assim, já tem uma idade. Nenhum menino de 18 anos, não. Todo mundo nas suas faixas dos 30. Eu aqui com a minha voz. Posso nem gritar. Tira, tira. 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 Tira, tira.